Boa noite, Marinho. Você acha que o Bahia irá pagar 64 milhões em Vini ou irá buscar alternativa no mercado de Carlos Vinícius? Eu acho que não. Então, se o Bahia tiver um outro 9 em mente que seja mais barato, por esse valor, eu não acredito que faça uma aquisição de Carlos Vinícius. Você pensa o que, Yuri? Eu penso parecido, tá? A Bahia vai fazer essa aquisição. A gente sempre fala isso. O mercado realmente é muito dinâmico. A notícia que a gente sempre passa é a notícia que a gente tem no momento. Ou seja, a notícia que a gente tem hoje. E assim, eu não acho que o Bahia vai pagar esse valor no Carlos Vinícius, esses 12 milhões. Claro que pode ser no futuro que as coisas mudem e acho que deve esse valor, mas ia me surpreender muito se o Bahia paga tanto pelo jogador. E pelo que eu soube, eles não estão muito assim para reduzir o valor não, tá? Se tivesse que apostar que o Carlos vem ou não vem, eu e o Yuri apostaria que não.